A 5 de junho de 2014, através de um protocolo estabelecido com a UTAD, um grupo de jovens propôs-se a devolver a vida a espaços abandonados e degradados do campus universitário. Neste assim, a cooperativa Agrícola Rupestris. O entrecampos está num desses espaços transformados e se na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A aposta aqui é nas plantas ornamentais, aromáticas, hortícolas, frutícolas e também nas plantas autóctones. Mas a Rupestris vai muito mais para lá do negócio, é uma verdadeira missão, divulgar o património natural da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Bem-vindos à cooperativa Rupestris. Estamos aqui na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é a nossa sede, onde nós começamos e onde estamos neste momento. Somos constituídos por alunos e ex-alunos aqui da Universidade e temos como objetivos principais fazer as visitas guiadas aqui ao Jardim Botânico da Universidade, que é um dos maiores jardins botânicos da Europa. Estamos a aproveitar zonas que estavam degradadas e abandonadas aqui da Universidade para fazermos propagação de plantas aromáticas e ornamentais também, um viveiro, tanto para comercializar diretamente para as pessoas como para outras entidades. E também fazemos turismo atividades centradas na divulgação do património natural aqui em Trás-os-Montes, pelo menos para já estamos aqui focados na região e basicamente são esses os nossos três grandes propósitos de existirmos neste momento. É aqui, nesta estufa, onde a parte principal da cooperativa Rupestris atua, ou seja, a propagação de plantas, a multiplicação por estacaria, colunagem, podemos dizer assim. Elas são colocadas em pequenos tabuleiros com um destaque a cerca de 8 centímetros, onde vão enraizar durante algum tempo, depois precede-se ao envasamento e à engorda, como estão a ver. Estamos a trabalhar num plano de negócio relacionado com aromáticas e medicinais também. Já estamos a comercializar para alguns restaurantes no Grande Porto e onde fomos sinceramente muito bem recebidos porque o produto é de excelência. Um dos principais objetivos da cooperativa Rupestris é a conservação e divulgação de património natural. Para isso nós focamos todo o nosso trabalho aqui no Jardim Botânico e em toda a região detrás dos montes. Também no âmbito da divulgação e da conservação, que estão sempre unidas, fazemos vários eventos de natureza. Dois deles são anuais, que é o Encontro Micológico Vila Real. É em Vila Real, no Jardim Botânico e também no Parque Natural do Alvão. Não nos podemos esquecer que estamos num lugar de excelência, onde temos não só o Jardim Botânico, mas também um Parque Natural onde há muito para mostrar. Outra atividade anual que temos é o Arribaves. Este decorre no Nordeste Transmontano e é sempre no último fim de semana de Junho. É um evento muito focado nas aves, mas onde há todo um leque de outras coisas que podem ser vistas, como a paisagem, que é única, e também toda a parte cultural e gastronómica. Do desafio lançado ao grupo de alunos e ex-alunos da UTAD para serem responsáveis pelas visitas guiadas do Jardim Botânico, a criação da Cooperativa Agrícola foi o tempo de uma semente germinar. Já lá vai mais de um ano, a rupestre espera continuar a crescer. Por aqui respira-se uma verdadeira sinfonia de aromas e de muitos sabores e aprende-se que os contornos da natureza, por mais complexos e inexplicáveis que sejam, deixam-nos sempre uma certeza. Não há nada mais valioso e belo do que se ser um ser vivo.